Nós estamos aqui no Rio Grande do Norte, Natal, filmando essa beleza, acho que é Piuma, é a tal da região da Praia do Cotovelo, né? Rota do Sol. E tem essa maravilha de mar. Como é lindo essa maravilha, vamos tomar cuidado para não cair, né? Tem as suas falésias, Natal. Olha que maravilha. Praia verde, verdinha, verdinha. Água verde, né? Ali embaixo da praia. Aqui está essa maravilha de mar, de Natal, do Rio Grande do Norte. Que é o cotovelo, que é no mapa, se vocês podem verificar. Mas o cotovelo é lindo. O cotovelo da Julinha, deixa eu ver o seu cotovelo, Julinha. Olha lá, é meio diferente, né? Mas é um cotovelo no mapa. Entendendo o cotovelo aí, com o cotovelo mesmo. Lá estão as dunas. É muito lindo. Muito legal. Lindo mesmo. Minha esposa vai ficar aqui, vou tirar uma foto dela aqui. Tirar o boné, amor, não? Tirar o boné, não? Esse esmor é bonito. Coisa linda de Deus. Quer, Miguel, tirar uma foto? Tira uma foto. Tira a minha, amor. Essa aqui, ó, dá pra você tirar. Só você virar assim, ó. Aqui tá. Ó. Rota do Sol, né? Daqui dá pra você tirar da... Abaixo tem a... A base naval, embaixo. A aeronáutica. Isso também é muito lindo. Ó. Muito lindo. Um mar maravilhoso. Olha a água, como se sinta, os corais que tem. Nós vamos ali embaixo, depois, na água. Vamos nos alegrar com essa água maravilhosa aqui, que é o Valerio. De graça, sem precisar pagar nada. Não, é que vocês vão, assim, ó, com a paisagem lá, ó. Tá, eu vou parar de gravar aqui, peraí. Vamos lá, gravação. Muito obrigado.